Olá, este é o Panorama IPEA. As mulheres têm hoje mais anos de estudo do que os homens, mas ainda assim a taxa de desemprego e de informalidade entre elas é maior, além de ganharem salários mais baixos. Confira os dados. Em 2014, a quantidade de mulheres que estavam desempregadas foi maior que a de homens. Foram 8,7%, em contraposição a 5,2% dos homens. Entre as mulheres negras, esse número era bem maior, 10,2%, enquanto entre as mulheres brancas, esse percentual é de 7,1%. Em relação à renda, também houve desigualdade. Enquanto as mulheres ganhavam 70,4% do que os homens recebiam, as mulheres negras conseguiam receber apenas 39,5% do que os homens brancos ganhavam. A promotora legal popular explica as dificuldades que as mulheres enfrentam para conseguir espaço no mercado de trabalho. Eu conheço meninas que estão formadas, tem geógrafas, tem advogadas, tem promotoras e estão desempregadas, tem enfermeiros, técnicos e enfermagem. Então não está faltando qualificação. O que está falando realmente é o mercado que ele seja administrado de uma outra forma, para que absorva toda essa mão de obra. Você vê que as faculdades explodiram. Ainda vê os programas de governo que ajudaram mais as pessoas de periferia a ir trabalhar, mas não criaram mercado de trabalho para elas. Se nós formos separar as mulheres, nós temos três classes excluídas. As negras, as mulheres com mais de 40 e as mulheres com mais de 60. Quando a gente completa 60 anos, você é um estorbo. Bom, e para conversar sobre essa desigualdade de gênero no trabalho, recebemos Natália de Oliveira Fontoura, pesquisadora do IPEA, e Rosane da Silva, assessora especial do Ministro do Trabalho e Previdência Social. Bom, bem-vinda Natália, bem-vinda Rosane. Natália, queria começar por você. A gente viu aí que as mulheres permanecem ganhando menos que os homens. Mas se a situação é que elas têm mais escolaridade hoje, por que elas continuam nessa desvantagem, Natália? A diferença de rendimento entre homens e mulheres, no meu entender, pode ser vista como uma consequência de uma série de características da inserção das mulheres e dos homens no mercado de trabalho. Então, as mulheres, as possibilidades de inserção para as mulheres são menores, as mulheres têm menos chances de se inserir, apesar de mais escolarizadas. Quando se inserem, se inserem em ocupações mais precárias, muitas vezes sem carteira assinada, muitas vezes com jornada de trabalho reduzida, por uma série de questões que a gente pode conversar hoje. Então, tudo isso tem uma questão também da própria divisão sexual do conhecimento, como a gente chama. Os homens, em geral, ocupam áreas mais valorizadas socialmente, com rendas maiores. Então, uma série de características, uma série de questões que separam homens e mulheres, digamos assim, a forma como eles se inserem no mercado de trabalho, tem como consequência que as mulheres permanentemente recebem menos que os homens. Certo. Agora, Rosane, o que a gente vê também é que, não só em termos de gênero, mas também em termos de raça, há disparidades no mercado de trabalho, quando a gente analisa a situação da mulher. Ser negra, então, dá para dizer hoje que ainda é um fator que tem consequências, de fato, quando a pessoa vai buscar um emprego, vai procurar se inserir no mercado de trabalho? Sim, com certeza. Como a Natália falou, a inserção das mulheres no mercado de trabalho, inclusive em setores considerados femininos, e no caso as mulheres negras, onde geralmente as mulheres negras estão inseridas, a maioria delas no trabalho doméstico, remunerado, naqueles trabalhos mais precarizados, naquele trabalho que é considerado invisível, que é na área de serviços, tanto na prestação de serviços como também na área de telemarketing, aí que estão as mulheres, a maioria das mulheres negras. E são esses setores que são os setores mais precarizados, tem menos proteção social, então, essa desigualdade, ela já é gritante entre homens e mulheres, quando a gente vai olhar as mulheres negras, essa desigualdade é muito maior, exatamente por causa desses fatores, até mesmo porque o mercado, mesmo quando absorve as mulheres, eles absorvem as mulheres com um padrão de beleza considerado natural pelo mercado. E as mulheres negras não se enquadram neste padrão de beleza de mulheres que o mercado procura, e aí acaba as mulheres, quando chegam no mercado de trabalho, muitas vezes não porque elas buscam esse trabalho, mas é o trabalho que resta para elas, elas acabam se inserindo nesses trabalhos mais precarizados e com muito menos proteção social. Certo. Agora, por mais que tenha melhorado, Natália, a questão de escolaridade, de renda, por meio de políticas públicas, o que se nota também no Brasil ainda é que, aparentemente, pelo menos, há uma questão cultural envolvida e que a gente não sabe se está melhorando ou não. Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? É, eu acho que a gente falar, explicar a desigualdade de gênero pela questão cultural é sempre muito importante, não dá para deixar de lado. Ao mesmo tempo, a gente não pode sempre só se basear nisso e se engessar como se fosse uma questão dada sobre a qual a gente não tem ingerência, né? Sem dúvida, a gente tem uma cultura que desde o início da vida, as crianças, desde a socialização primárias, aprendem os lugares reservados para os homens e para as mulheres na sociedade, né? Então, a gente está numa sociedade que ensina desde muito cedo as pessoas que as mulheres não devem ocupar alguns espaços e os homens ocupam outros espaços. E isso não significa só uma separação. Esses espaços também são hierarquizados, né? Existe uma valoração maior dos espaços masculinos e uma desvalorização dos espaços femininos. Então, tudo isso está presente na nossa cultura de maneira muito forte, é reforçado durante todo o percurso, toda a trajetória escolar das pessoas. Quando a pessoa se depara, então, por mais que as mulheres sejam mais escolarizadas, como eu falei, eu acho que, em geral, elas estão em áreas menos valorizadas, então, elas se inserem no mercado de trabalho nessas áreas e toda a reprodução desses valores vai se dando na nossa cultura, na televisão, na mídia, nas salas de aula, nas famílias. Então, sem dúvida, a questão cultural ajuda a perpetuar uma situação que desfavorece as mulheres, né? Exatamente. Exatamente. Rosane, no seu ponto de vista, as empresas continuam, então, tendo preferência pelos homens na hora de uma contratação? É. As empresas acabam preferindo os homens, primeiro, porque os homens têm o seu tempo disponível para o trabalho. As mulheres têm que conciliar o trabalho remunerado e o trabalho reprodutivo, que é o trabalho doméstico, que ainda é uma responsabilidade única e exclusiva de nós, mulheres. Por mais que a gente tenha avançado, hoje tem um conjunto de equipamentos domésticos que vai diminuindo esse peso do trabalho doméstico, mas a responsabilidade ainda continua única e exclusiva de nós, mulheres. Mesmo uma casa, que tem automatização, chegou na casa, tu tem a máquina de lavar roupa, tu tem a máquina de lavar louça, mas quem coloca essa roupa na máquina? Quem tira essa roupa da máquina? Quem se preocupa mesmo se tu tem uma empregada na casa, alguém que faz as tarefas domésticas? Mas quem se preocupa e tem que ir no supermercado fazer as compras do mês? Quem se preocupa com acompanhar o filho na escola? Somos sempre nós, as mulheres. Então, isso acaba afetando, inclusive, no nosso cotidiano no mercado de trabalho. Porque aí as empresas preferem aquele que tem disposição única e exclusiva para o local de trabalho. Um homem, se ele tiver que ficar até outras horas da noite no local de trabalho, ele consegue, porque ele não tem a preocupação com a outra pessoa ou com a família. E as mulheres não. As mulheres sempre têm que dividir esse tempo entre o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo. Exato. Nessa questão da gravidez também pesa. Várias empresas acabam refletindo sobre essa questão da licença maternidade, achando que vai ser, na verdade, um ônus para a empresa e acabam preterindo, então, o trabalho feminino. Ela sabe que, por exemplo, a mulher, depois da licença maternidade, ela fica um período fora da empresa. Mas mesmo depois, quando ela volta, tem todo o acompanhamento do filho e acaba, muitas vezes, as mulheres têm que se ausentar do local de trabalho, por causa que tem que levar o filho ao médico, porque tem que acompanhar o filho em uma reunião escolar, alguma tarefa que envolve o filho. Então, a empresa acaba utilizando estes argumentos para preferir, muitas vezes, os homens. E, claro, naquelas empresas, como a Natália disse, naquelas funções onde tem uma valorização maior do trabalho. E aí, por isso, muitas vezes, as mulheres vão para esses trabalhos parciais, temporários, porque elas conseguem, aí, têm uma flexibilidade maior e conseguem conciliar melhor o seu tempo do trabalho reprodutivo com o trabalho produtivo. Certo. Agora, Natália, olhando para os últimos anos, que avanços ocorreram em termos de redução da desigualdade de gênero no trabalho do Brasil? Eu acho que a gente teve... Bem, olhando décadas para trás, a gente tem que valorizar toda a inserção das mulheres no mercado de trabalho. A participação das mulheres aumentou consideravelmente. Isso se deve também à escolarização maior. A gente tem um grupo de mulheres, profissionais liberais, profissionais de nível superior, que vem crescendo também, que se inserem de maneira mais favorável no mercado de trabalho. Sem dúvida, é um avanço. Então, eu acho que a gente tem várias coisas a comemorar. Algumas áreas, antes destinadas somente aos homens, estão sendo lentamente desbravadas pelas mulheres. Então, a mudança ocorre de maneira lenta, na minha opinião. A maioria delas, a maioria das mudanças, mais ocorre. Então, eu acho que... Mas os desafios ainda são muito grandes, na minha opinião. Perfeito. É, inclusive, a Natália fala de funções aonde historicamente foram os homens. Então, por exemplo, hoje a gente vê crescer a presença das mulheres no setor de petróleo. Nós temos mulheres petroleiras hoje. Hoje a gente já... Quando anda de avião, muitas vezes a gente tem uma comandante, que é uma mulher... Claro que não é algo ainda natural, mas a gente já encontra as mulheres neste lugar. Nós já encontramos a mulher na construção civil. Nós já encontramos a mulher no transporte público. E se a gente for olhar, sei lá, duas décadas atrás, a gente não encontrava as mulheres nesses lugares. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Fique com a gente. Estamos de volta com o nosso debate sobre os desafios que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho. Assista agora a opinião de um especialista. Para o professor de Sociologia da Universidade de Brasília, a igualdade de gênero no mercado de trabalho avançou no último século. Mas ainda precisamos pensar em políticas eficazes para os próximos anos. Se a gente considera um espaço de tempo de 100 anos, nós avançamos muito. Agora, se a gente considera um espaço de tempo de 25 anos da redemocratização do Brasil para os dias de hoje, eu acho que a nossa caminhada avançou. Mas tem que avançar ainda muito mais. A demanda está colocada na sociedade brasileira, via movimentos sociais, via ONGs, que colocam a centralidade da igualdade de gênero e raça como centrais na sociedade brasileira. Agora, se isso vai predominar, isso depende do jogo político, da correlação de forças, da capacidade desses atores de criarem consensos. Bom, Rosane, o Brasil é um dos países em destaque no relatório anual da ONU Mulheres, devido à geração de trabalho decente para as mulheres. Como é que você avalia a evolução dessas políticas aqui no Brasil para a geração de trabalho adequado, decente? Acho que o Brasil, no último período, principalmente nos últimos 12 anos, tem construído um conjunto de políticas que, de fato, coloca, como disse o especialista, a igualdade na centralidade do modelo de sociedade que nós queremos construir. Então, um conjunto de políticas que foram construídas ao longo desses anos, como, por exemplo, hoje nós temos uma secretaria especial dentro do Ministério de Mulheres, Direitos Humanos e Igualdade Racial, nós temos uma secretaria especial que trata exatamente do tema das mulheres, que para além do debate da violência, que é um tema importante, mas também foi pensando políticas públicas de igualdade das mulheres no mundo do trabalho. Nós temos um programa, que é o Programa Pro Equidade, da ESPM, que é um programa que já está na sua sexta edição, que trabalha especialmente com as empresas, hoje tem uma presença maior de empresas privadas, mas nos primeiros anos, eram fortemente com as empresas públicas, que constrói um conjunto de ações internas nas empresas para superar essa desigualdade entre homens e mulheres. Também a gente teve, a partir de 2010, o primeiro governo da presidenta Dilma, teve uma prioridade de ação do governo da presidenta Dilma na construção de creches no nosso país, que era um déficit que há muitos anos, a gente não tratava o tema da creche com a centralidade que ela tem para a autonomia das mulheres, para além de ser uma política para as crianças, para garantir a autonomia para as mulheres, que hoje ainda temos um déficit grande no Brasil, não podemos negar, mas teve uma política de Estado, tem uma política do governo federal pensado para as mulheres. Mesmo temas como a licença maternidade, é um tema que está no cotidiano da sociedade, e como o professor disse, a gente tem que, esses temas da centralidade, da igualdade, de gênero e de raça, ele só vai estar cotidianamente na nossa sociedade se os próprios movimentos trouxerem esse tema para o centro da conjuntura política. Nós hoje estamos iniciando o mês de março, aonde esses temas vão estar na nossa conjuntura cotidiana, que é a nossa presença no mundo do trabalho, é a nossa presença na sociedade brasileira, de quanto as mulheres ainda sofrem todas as formas de violência dentro das suas próprias casas, como as mulheres ainda vivem uma condição diferenciada no mundo do trabalho, e a necessidade, de fato, do Estado pensar a política para a superação dessa desigualdade. Eu acho que a gente tem acumulado bastante no Brasil, temos alguns temas que eu acho que a gente tem que priorizar no próximo período, e um a gente já falava dessa desigualdade salarial entre homens e mulheres, e é dever do Estado brasileiro pensar políticas que superem ou que acabem com essa desigualdade entre homens e mulheres, essa diferença salarial entre homens e mulheres no mercado de trabalho. E esse é um dos desafios que está posto para nós nesse ano de 2016. Perfeito. Dia 8 de março agora, então, Dia Internacional da Mulher, oportunidade, então, para a gente relembrar esses temas, reavaliar, então, o ponto em que a gente está. Só uma dúvida, Rosana, você mencionou esse programa em conjunto com empresas, né? Como que funciona? A empresa interessada, ela tem que entrar em contato com alguém, com o Ministério? É, a empresa interessada tem um prazo, o prazo, inclusive, encerrou, dia 29 de fevereiro, que as empresas têm que enviar uma ficha cadastral, dizendo para a SPM que tem interesse no programa, e depois a empresa, ela tem que apresentar um plano de ação, aonde, neste plano de ação, exatamente, ela vai construir um conjunto de medidas internas dentro da empresa para superar essa desigualdade no interior da empresa. Hoje nós temos uma presença muito forte das empresas públicas, nossas maiores empresas públicas estão no programa para a equidade, e nessa sexta edição terá uma presença também forte de empresas privadas. Nós já temos a presença da Avon, a Boticário está entrando, tem outras empresas, inclusive, no setor automobilístico, que começam a entrar no programa, que eu acho que é o diferencial dessa sexta edição, exatamente a entrada de empresas privadas no programa. Em 2017 deve haver outra edição, então, né? Não, é a cada dois anos. Ah, perfeito. Uma nova edição. Está ótimo. Bom, Natália, de qualquer maneira, desemprego, informalidade, trabalho precário, ainda são maiores entre as mulheres, que entre os homens. Tendo isso como base, Natália, o que é responsabilidade do governo, o que é responsabilidade das empresas e da sociedade civil para tentar mudar esse quadro? A gente não tem no Brasil, por exemplo, uma agenda de políticas de cuidado. É o termo que a gente usa porque, em geral, o tempo dedicado a esse trabalho doméstico não remunerado, a maior parte dele é um tempo dedicado ao cuidado de pessoas. Bebês, crianças pequenas, crianças maiores, idosos, pessoas com algum nível de dependência, pessoas com deficiência. Então, em geral, esse trabalho é internalizado pelas famílias, é um trabalho penoso, custoso, que demanda muito tempo das famílias e dentro das famílias pelas mulheres. E isso é absolutamente naturalizado na nossa sociedade, tanto a parte de que é um arranjo privado, que tem que dar conta disso, quanto a ideia de que nesse arranjo privado são as mulheres que têm que responder. Na minha opinião, essa responsabilização pelos cuidados impede que as mulheres entrem, se insiram no mercado de trabalho com mais qualidade. Então, elas têm mais limitações de aceitar o emprego com uma jornada mais ampla, aceitar o emprego mais longe de casa, aceitar um cargo de chefia. Então, não só limita as possibilidades de entrada, como limita as possibilidades de ascensão das mulheres no trabalho. Então, a primeira política que a gente tem que pensar, eu acho, é uma política de cuidado. Porque a gente ainda não fala nisso no Brasil, existem alguns avanços, como o Rosane mencionava, tem creche, a gente já fala um pouco em educação integral, a ampliação da licença maternidade e paternidade, mas eu acho que isso é só um pedaço de uma agenda extensa, que passa por licença maternidade, mas passa também por transporte escolar público, por pelo menos duas refeições na escola, por visitas domiciliares para o idoso que precisa de alguma ajuda para alguma atividade em determinado momento. Então, tem uma agenda extensa da política de cuidado, eu estou falando da parte do Estado. Exato. Agora, tem também a ideia de que empresas e sociedade têm uma responsabilidade nesse papel. A Organização Internacional do Trabalho usa a terminologia de corresponsabilidade social por esses cuidados. Porque, na verdade, é o interesse de toda a sociedade que a sociedade se reproduza. Que as crianças cresçam com saúde, que estudem, que todos tenham um bem-estar. Então, é... Todos devem tomar consciência disso. Todos devem se responsabilizar pela reprodução da sociedade como um todo. Perfeito. Então, existe... Não somente as mulheres. Não somente as mulheres, não somente o governo, não somente as empresas. Tem que ser uma responsabilidade compartilhada. Uma coisa compartilhada, né? Rosane, na sua opinião, em termos de políticas públicas, quais caminhos que o Brasil deve seguir para reduzir essa desigualdade no mercado de trabalho entre homens e mulheres? Então, uma coisa que a Natália já mencionou, que é essa política mesmo de cuidado, que é pensar mesmo a política de cuidado para além dessa questão da creche ou da escola integral, mas todo o arranjo familiar, tem também a questão de a gente enfrentar exatamente esses temas da política de cuidado para também enfrentar os outros temas como a desigualdade salarial, porque uma coisa é consequência da outra. A própria licença maternidade, a gente faz um debate que a gente quer a licença maternidade, mas também queremos ampliar a licença paternidade, inclusive para corresponsabilizar os homens com o cuidado dos filhos e essa licença, ela ser em momentos diferentes, porque se elas são em momentos iguais, a gente já sabe como funciona. Então, ser em momentos diferentes, isso é bom para a criança e é bom para a família e é bom para o Estado brasileiro. Então, são políticas que eu acho que é um dos desafios nossos. Perfeito. Para a Natália, a gente sabe que nem sempre o adequado é ficar analisando experiências internacionais e tentá-las adaptar aqui, cada país tem suas particularidades. Mas há, na sua opinião, as experiências de outros países que poderiam ser adaptadas aqui no Brasil em termos de redução de desigualdade no mercado de trabalho? Existem alguns países, vários países que adotaram leis de promoção da igualdade de gênero no mercado de trabalho. E eu acho que isso tem rendido frutos. E muitos países que adotam políticas de cuidado, que também tem frutos sobre a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Em geral, a comunidade internacional como um todo está, aos poucos, adotando essa percepção de que a desigualdade de gênero no mercado de trabalho é perniciosa para a sociedade como um todo. Então, a igualdade de gênero entrou entre os oito objetivos de desenvolvimento do milênio. Eram somente oito para ser alcançados por centenas de países, num prazo de 15 anos. E lá estava a igualdade entre homens e mulheres. E, mais uma vez, nos novos objetivos de desenvolvimento sustentável, lá está a igualdade entre homens e mulheres. Porque, na verdade, a gente tem que pensar que a gente tem um contingente aí de uma população feminina cujas potencialidades estão sendo subaproveitadas. Isso é ruim do ponto de vista individual, mas do ponto de vista da sociedade, não é nada inteligente. Então, é sobre isso que a gente está falando. O desenvolvimento geral e para todos. E para todos e todas. Muito bem. Bom, queria agradecer a presença da Natália, também da Rosane, aqui no Panorama IPEA. E eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri